Beleza, mano, é só pra tá ganhando Robux grátis, deixa o like, inscreva no canal se não for inscrito e ativa a notificação, vira amém, que você tá fazendo bastante, mano, é sério, compartilha com um amigo e tamo quase batendo 50 mil inscritos, entra nesse grupo do Roblox, a minha FX, você tá recebendo os Robux, então é isso aí, vamos lá dar Robux grátis, pegar o link desse último vídeo, meta de mil likes, então, bora! Beleza, mano, já selecionei os dois ganhadores, misturando os comentários, vamos começar, deixa o like, inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação, pra você tá recebendo Robux grátis, beleza? O vencedor aqui é o Lucy e a Bela aqui, bora pegar o nick deles aqui, embora tá dando Robux grátis, lembrando que compartilha o vídeo com um amigo, fala pra ele que aqui tem Robux grátis, beleza? Beleza, o maninho tá aqui no grupo, o Pedro tá no Google, vai tá recebendo os Robux, então é isso aí, vamos dar o Robux pro próximo ganhador. O próximo aqui é a Bela Game, mano, acho que eu falei Bia no começo, mano, eu confundo muito, mas é a Bela Game aqui, bora ver se ela tá lá no grupo, eu dei contra o BF, mano, aí, dei contra aqui, ou está lá no grupo, tá no Google, já vai ser Robux, é bom, então é isso aí, bora pro vídeo. Salve, galera, beleza? Eu sou o Chato, fazendo mais um vídeo, ó, mano, eu faço esse item grátis aqui, ó, Argo 2020, e como vocês podem ver, também, item de promo code confirmado. E aqui, mano, eu já, mano, eu baixei até a imagem, tá até aqui embaixo, esse item só pode ser obtido inserindo um código promocional por tempo limitado em... E aqui é o site de código do Roblox, e com esse código aí, o código vai tá lançando recentemente, até agora não foi... Não foi confirmado que dia que vai lançar, mano, já tem três códigos pra nós tá esperando tá chegando, e nenhum deles foi confirmado ainda, esse negócio 3D aqui tá todo bugado. Mas, mano, o vídeo vai ficando por aqui, esse item grátis vai tá chegando aí, então, mano, deixa o like e compartilha pro amigo, hein? Valeu, fala nóis, tamo junto. Ó, ficou até, mano, caraca, o tamanho da asa doida, vem Maria, que asa grande é essa? Então é isso aí, valeu, fala nóis, tamo junto, hein? Tchau.